Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O que o ministro nos disse é que ele não está fechado para que nós possamos discutir e conversar. É claro que não dá para se aprovar uma reforma pela metade, uma reforma manca. Então ele deixou bem claro que precisa da aprovação de uma reforma que realmente signifique uma economia de trilhão. E o ministro foi muito solícito a dizer que vai ouvir, que quer construir, mas a gente não pode desfigurar a espinha dorsal da reforma da Previdência. Vai ter a digital do Congresso? Claro que vai ter a digital do Congresso. Mas sem desfigurar o que é a espinha dorsal da reforma. O compartilhamento de risco com as indústrias prevê que o governo só pague pelo remédio caso haja melhora do paciente. De acordo com o Ministério da Saúde, a nova modalidade de compra gera a curto prazo economia que deve ser revertida em ampliação do acesso e maior qualidade no atendimento aos pacientes. E o primeiro medicamento que poderá ser incorporado na rede pública é o Espiranza, que trata de pacientes com atrofia muscular espinhal. Nós estamos utilizando pela primeira vez o compartilhamento de risco com essa medicação. A gente acha que é um marco para o nosso sistema de saúde. A ação faz parte de um pedido da primeira-dama Michele Bolsonaro para que o governo desse atenção aos pacientes portadores de doenças raras. Uma câmera de segurança mostra o momento em que o trem bate na barreira. Houve uma explosão seguida de incêndio. Esta outra câmera gravou os passageiros tentando fugir do fogo pelas escadas. Esta testemunha disse que o condutor pulou na plataforma no último minuto depois que não conseguiu frear o trem. Todas as chegadas e partidas da estação onde houve a batida foram suspensas. O prefeito da cidade do Cairo afirmou que os responsáveis pelo acidente serão punidos. O ministro dos Transportes do país, Rishan Arafat, renunciou ao cargo.